Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Essa semana vamos falar sobre o lançamento de Override 2, Paprium que saiu para a Mega Drive, revista Make the Game do Condado Braveheart e mais. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. Override 2 Super Mac League da Modos Studios Brasil está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. Override 2 é um jogo de ação em que os jogadores vão assumir o papel de robôs gigantes participando de intensos combates a fim de gerar entretenimento. O título apresenta os antigos e novos Macs melhorados, onde cada um possui suas próprias habilidades, movimentos e ataques especiais para atender todo tipo de jogador. Override conta com diferentes modos de jogo, podendo ser jogados tanto solo quanto em multiplayer local e online. Cobra Kai, The Karate Kid Saga Continues da Flux Games está disponível na Steam. Lançado anteriormente para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Cobra Kai segue o estilo Bichem Up com elementos de RPG, onde o jogador poderá controlar até 8 personagens em combates ferozes. Com diferentes campanhas, em Cobra Kai você poderá acompanhar o enredo de Daniel ou Johnny Lawrence para interpretar cada lado da história. Ao concluir os dois, será possível chegar a um final definitivo. O título conta com 28 missões de história ao redor de Los Angeles para que o jogador possa se aventurar por diferentes locais e contra uma variedade de inimigos e chefões. Vale ressaltar que os criadores da série participaram da criação do jogo para apresentar uma história original. Após 7 anos de desenvolvimento, Paprium está disponível para Mega Drive. O game foi criado pela Watermelon Games, um estúdio canadense, mas que contou com os brasileiros Túlio Gonçalves e Salvador Marques no desenvolvimento do game. Paprium segue o estilo Bichem Up e se passa em um universo pós-apocalíptico em uma megápolis que surgiu das cinzas a partir de uma guerra nuclear. Nesse título, o jogador terá o objetivo de enfrentar diversos inimigos pelos cenários, enquanto batalha pela sobrevivência e até mesmo lida com a tentação das drogas. Paprium é o maior jogo de Mega Drive, Sega Genesis já feito e conta com mais de 24 fases e mais de 5 personagens jogáveis e um total de 80 MBs em um cartucho. Os visuais do jogo também impressionam, apresentando gráficos de 16 bits a 60 fps. Paprium conta também com diferentes modos de jogo, possibilidade de dois jogadores simultâneos, entre uma série de características que visam deixar o game completo. Defiance and Mr. Good Look criado pela Rico Games está disponível na it.io. O título é um FPS com pegada old school, em que o jogador terá que enfrentar diversos inimigos, alternando entre os personagens. Ao longo do gameplay, será possível, e importante, trocar de personagem jogável para ter um sistema de batalha mais dinâmico, alternando entre o pistoleiro e o espadachim. Cada um dos personagens possui suas próprias características e pontos positivos, ficando a escolha do jogador a melhor maneira de utilizá-los de acordo com cada inimigo e situação. O título conta com fases pequenas, no entanto repletas de segredos que poderão ajudar a jornada a longo prazo. O time do Condado Braveheart lançou a 26ª edição da revista virtual Make the Game. A revista tem sua publicação realizada de maneira trimestral e possui o foco no universo de desenvolvimento de jogos, com sessões dedicadas a arte, roteiro, sonoplastia, programação e game design. Nessa última edição, abordaram o tema jogos e aprendizado, tanto na visão do jogador, desenvolvedor e também de educadores. Essa edição conta com uma entrevista com a Mônica Bose, proprietária da escola de programação Repcoge. Para conferir não só a 26ª edição, como também as anteriores, confira o link na descrição. Criado pela Delta Arcade, Don't Give Up está em acesso antecipado na Steam. Don't Give Up é um título de sobrevivência, onde o jogador vai controlar uma alma que acabou de desencarnar acidentalmente, e agora precisa tentar manter seu corpo vivo até que o resgate chegue. Para isso, será necessário enfrentar seus demônios internos em um mix de sentimentos que somente a experiência de quase-morte pode fornecer. Além de, claro, reunir recursos e explorar o ambiente para garantir que seu corpo tenha tudo o que é necessário para se manter vivo. Criado pela Dory Indies para Brave Jam, Brave Heart está disponível no Liche.io. O jogo é de plataforma e puzzle, onde o jogador terá que avançar por cada fase, colocando as plataformas de maneira ideal para que o protagonista possa chegar ao fim de cada nível. Para tornar mais desafiador, as plataformas contam com mecânicas como trampolins e mudanças de direção que poderão te ajudar ou dificultar sua experiência. Atualmente, o estúdio Dory Indies também está com um jogo em campanha de financiamento coletivo no Catarse, chamado Mel, uma Pixel Aventura, um jogo de ação e plataforma. Para quem quiser saber mais sobre os projetos, o link para ambos está na descrição. E então, o que acharam das notícias e novidades? Se curtiram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros como o Infinito. Se você é um desenvolvedor, eu gostaria que a gente mostrasse os seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envie uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe no Facebook, Twitter e Instagram para ficar atualizado dos nossos vídeos e notícias. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil. e até o próximo vídeo!